A atual situação da economia brasileira aumenta o pessimismo para as projeções em 2015. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV e eu converso agora com o professor Luiz Alberto Machado, vice-diretor da Faculdade de Economia da FAAP. O que o senhor vê aí para o encerramento deste ano? Nada bom. O cenário não é nada positivo. Dificilmente os números deste final de primeiro semestre seriam tão ruins nas previsões do começo do ano como efetivamente foram. Nós estamos com uma perspectiva de inflação de 9% para cima ao final deste ano, ou seja, o próprio Banco Central admite esse número, significa que ela é o dobro da meta de inflação. Ninguém tinha um número tão ruim no começo do ano e o desempenho da economia também é muito fraco. Nós só não sabemos qual vai ser o tamanho do crescimento negativo. Porque ele vai ser negativo, tudo bem. O governo trabalha com a hipótese de até 1% e o mercado de 1,5% a 2%. Ou seja, estagnação econômica e inflação elevada. É o que os economistas tecnicamente chamam de estagflação, um dos piores cenários possíveis. Com isso, é óbvio que os agentes econômicos refletem esse tipo de perspectiva. Os consumidores estão cautelosos, os investidores então nem se fala. Portanto, nós temos que fazer todo o possível para que a política de ajuste fiscal consiga resultados, o que também não é fácil. Porque pelo menos daí o Brasil mantém o grau de investimento e tem alguma perspectiva positiva. Caso isso não ocorra, é pior ainda o cenário futuro. Esse clima de pessimismo é ainda mais prejudicial para a economia, não é? Claro, porque um dos fatores que puxa a economia é a expectativa dos agentes, é o comportamento do consumidor. Quando a coisa vai bem, ela puxa a coisa para cima. Quando a coisa vai mal, puxa para baixo. E é aquilo que eu te falei, os consumidores estão cautelosos, retraídos, os investidores então nem se fala, porque se não bastasse tudo isso, existem os problemas envolvendo corrupção no governo, existe o problema da baixíssima credibilidade da presidente. Hoje saiu uma pesquisa que joga o nível de aceitação da presidente da república de 9%, quer dizer, nunca foi tão baixo. Então tudo isso funciona negativamente. Então por isso que eu digo que buscar alguma coisa positiva hoje está extremamente difícil. E as dificuldades do ministro da Fazenda Joaquim Levy levar adiante as medidas necessárias de ajuste? Ele tinha consciência de que não seria fácil, mas ele contava com uma coisa que é normal, que é o chamado cacife político de todo presidente eleito depois de uma eleição. Normalmente esse crédito de confiança que a sociedade dá a qualquer governante que se elege num processo eleitoral dura durante algum tempo. No caso do Brasil, nós estamos vivendo uma situação que a própria ciência política tem dificuldade de explicar. Esse chamado capital político não existe. Seis meses depois do início do governo, a credibilidade do governo está lá embaixo. Além disso, dentro da base do governo, você tem gente jogando contra a política de ajuste fiscal. Então é uma situação extremamente complicada, porque veja bem, ninguém gosta de tomar medidas que levem à contração da economia. Mas elas são absolutamente indispensáveis. Não é culpa dele, é culpa do passado, é culpa do que não foi feito no passado. Então essa é uma situação extremamente difícil. Toda pessoa séria, todo analista sério sabia que a gente ia enfrentar, mas não sabia a extensão dessa gravidade, dessa dificuldade. E ela está se mostrando maior do que era imaginado nas análises, nas perspectivas feitas no início do ano. Como chegamos a este ponto? Como eu te falei, durante alguns anos, as medidas que deveriam ter sido tomadas não foram. Agravaram-se em 2013 e 2014 por razões eleitoreiras. E aí a situação é assim, em economia a coisa não é uma estática. Você não tira uma fotografia e mantém aquela fotografia igual por algum tempo. Ela é uma bola de neve. Se você não toma uma medida em um determinado momento, quando você vai tomar, o problema é maior do que era no momento inicial. Então, por isso que eu estou te dizendo. O que o ministro Joaquim Levy está tentando fazer é corrigir uma série de erros que foram corrigidos ao longo de 2013, 2014, principalmente, e que levaram a situação a esse contexto grave que nós estamos vivendo. Professor Machado, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Foi um prazer e estamos sempre à disposição quando houver necessidade. Muito obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV. Obrigada.